É o Evangelho de Marcos 10, 46 e 52 Jesus Cristo salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e vida imperecíveis. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão, filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, e estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus do Nazareno estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles chamaram e disseram, corai, levante-se, Jesus chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mexe que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.